Viver sem crise é um livro que surgiu da experiência. São respostas que encontrei para lidar com situações desafiadoras, difíceis, dolorosas, seja como pessoas, seja como empresas, seja como instituição. Aprendi que viver é empreender uma viagem para a qual nos preparamos, durante a qual nos adaptamos o tempo todo e descobrimos que é necessário compreender a estratégia do que. As coisas acontecem e nem sempre acontecem como queremos. Se buscamos ângulos novos de observação, descobrimos que a mudança é contínua e que, sim, há sempre diferentes maneiras para lidarmos com qualquer situação. É uma questão de ajuste, estarmos abertos ao novo, sendo responsáveis e focando no que é mais importante. A nossa viagem não é uma corrida cuja realização depende de derrotarmos o outro, mas sim de nos fortalecermos para chegarmos bem ao nosso destino.